E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro Tô fazendo o solinho com a noz de brasa Ê, maninha, brinco, pontadinha, repertório novo Limorinho, mp3.net E pegou de novo Nós botar ela pra tomar, nós é ruim, nós é maloca E depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem falando que é pegador Aí vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Vai! E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro Solo descarado E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro Faz o sinalzinho do solteiro 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 Vai no bumbum de escada, vai no bumbum, vai Ah, 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 no passinho da maloca Ah, 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 no passinho da maloca Ah, 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 no passinho da maloca Ah, 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 joga a mão pro e fala assim E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que pegou o bonde inteiro Tu pega, ele peça, eu pego, todo mundo pega O Pancadinha Veste, Aloha Multimarca E tocou de novo, e tocou de novo O bonde tá formado, limpinho, um pedreiro estouradíssimo Solta o beijo pra nós embrasar Empurra, Daniel Samba, ela tem bag do Brasil Olha o bonde tá aí, hoje vai arregaçar com ela O bonde tá aí, hoje vai arregaçar com ela Ela flexiona a checa, ela flexiona a checa Ela flexiona a checa, ela flexiona a checa Ela flexiona a checa, ela flexiona a checa Chama do beat e vai, chama do beat e vai, chama do beat e vai Ai, ai, ai Vem por Pancadinha Ela vai por cima do barra ganhada, ela gosta da brabeza Ela vai por cima do barra ganhada, ela gosta da brabeza Aqui é baile de favela, não vai ter moleza Aqui é baile de favela, não vai ter moleza Ela flexiona a checa, ela flexiona a checa Flexiona a checa, limpinho, MP3.net Só não diz cara, chama o menino do solo Big John, Ghost Black, só conta o cabelo dos cara O bonde tá aí, hoje vai arregaçar com ela O bonde tá aí, hoje vai arregaçar com ela Ela flexiona a checa Ela vai por cima do barra ganhada, ela gosta da brabeza Aqui é baile de favela, não vai ter moleza Aqui é baile de favela, não vai ter moleza Ela flexiona a checa Flexiona a checa, ela flexiona a checa Flex, flex, flex Ela flexiona a checa Vai descendo a brabeza, não vai presa, não vai presa E ela é braba, ela braba carai Ela é braba, ela braba carai Vai, vai, vai Ela flexiona a checa Flexiona a checa, ela flexiona a checa A concorrência não tá no entanto papai Nós é pico, o resto é buraco Vem com babadinha Se não aguentar a vara pra essa casa